Os recursos vão ser disponibilizados pela FINEP, a empresa pública brasileira de estímulo a pesquisas. A cerimônia de assinatura de convênios de três editais, com valor de mais de 234 milhões de reais, foi nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Hoje foi um dia importante. Primeiro um dia de confraternização pelos resultados obtidos na academia, no mundo da inovação, no nosso país. E pela oportunidade que tivemos de assinatura de alguns convênios que nos permitirão, a partir de agora, desenvolver projetos importantes no nosso país. Cerca de 27 milhões vão financiar projetos contra o Zika vírus e prevêem ações como desenvolvimento de vacinas e o aperfeiçoamento de tecnologias para diagnosticar problemas como a microcefalia. Outros 193 milhões vão ser destinados a laboratórios de institutos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia.